Oi, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Como você já deve ter visto aí pelo título ou pela capa desse vídeo, o canal vai mudar. Eu tô gravando esse vlog aqui pra te contar de uma coisa muito comum que acontece com canais no YouTube depois que eles atingem um determinado crescimento aqui dentro da plataforma. Quando você começa a produzir conteúdo pra internet, você normalmente faz isso por um hobby. Você quer se comunicar com pessoas, você quer compartilhar conhecimento, você quer mostrar aquilo que você sabe fazer e com o tempo isso alcança um outro nível. Cada rede dosa isso de uma determinada forma. Aqui no YouTube a gente vê isso com a monetização, que é quando os seus vídeos começam a ter anúncios vinculados em cima deles e você começa a ganhar alguns centavos em dólar em cima de cada visualização das pessoas que são inscritas no canal ou de qualquer outra pessoa que assiste os seus vídeos. Meu canal foi monetizado em junho e de lá pra cá ele não só foi monetizado, como ele também começou a se pagar de forma recorrente, com os mínimos 100 dólares lá que o YouTube sempre exige pra que você possa receber pagamentos. Tudo isso parece ser muito legal. Você começa a produzir conteúdo na internet e começa a ganhar dinheiro com isso, só que isso leva o seu conteúdo e leva o seu canal pra uma outra esfera aqui dentro do YouTube. Uma série de treinamentos é liberada pelo YouTube pra que você assista, você tenha acesso a outras ferramentas e aí você começa a sentir que isso toma um ar mais profissional. O YouTube começa a exigir cada vez mais qualidade no seu conteúdo, cada vez mais qualidade nos seus vídeos. Ele também começa a pedir uma frequência maior de vídeos dentro da plataforma, afinal de contas você tá ganhando com o que você tá produzindo aqui. A audiência cresce bastante, a comunidade aqui no YouTube é muito engajada. Tem comentários em todos os vídeos e eu adoro ficar respondendo todos vocês. O número de inscritos cresce muito aqui no canal, muito, de forma muito rápida mesmo. O engajamento é muito bom, eu consigo levar muita pessoa daqui pro meu Instagram também. E enfim, tô te contando isso tudo porque isso mostra uma nova fase do canal, uma nova fase da minha produção de conteúdo na internet. Durante as últimas semanas eu fiquei reavaliando isso e observando a forma do conteúdo, o formato do conteúdo que eu trago aqui pra o YouTube. O meu último pagamento do YouTube foi destinado a fazer uma pequena reforma no meu home office que eu demorei mais ou menos 48 horas, 3 dias pra conseguir terminar tudo. Como você pode perceber, teve uma grande mudança aqui no nosso cenário e tudo isso é resultado justamente dessa nova etapa aqui do canal. Eu investi grana no canal, contratando a ferramenta que me auxilia a selecionar as tags corretas pra fazer toda a otimização dos vídeos pra que eles sejam entregues até vocês. Eu usei grana pra conseguir comprar equipamento novo e trocar a parte do setup que eu tava utilizando. Os vídeos sobre funcionamento do Instagram, algoritmo do Instagram e a forma de crescer saudável dentro da rede social não vão acabar. Mas eu também queria produzir muito conteúdo a respeito de coisas correlatas, coisas que se encaixam aqui dentro do canal e que podem ajudar você a crescer muito na internet. Todo produtor de conteúdo lá no Instagram também cogita levar o conteúdo dele pra outras plataformas. Não só porque você também vai conseguir ter mais público, mas também porque existem formas de você monetizar esse conteúdo de forma mais fácil. Tem muito conteúdo que pode ser compartilhado aqui a respeito de como crescer no YouTube, como criar o seu canal, como monetizar o seu canal, como começar a faturar com ele. Eu passei por todas essas etapas, eu sei exatamente como funciona e passei por muitas dificuldades até conseguir ter um canal como eu tenho hoje. detalhes a respeito de produção de conteúdo, como produzir conteúdo pro Instagram, como produzir conteúdo aqui pro YouTube, tudo isso também pode ser englobado aqui no canal. A gente sai de um conteúdo muito mecânico de como funciona o algoritmo, a inteligência artificial do Instagram, que eu falo em todos os vídeos, e a gente passa pra um canal que de fato se preocupa em te ensinar a produzir conteúdo pra tua rede. Seja aqui, seja no Instagram, seja em qualquer lugar que você queira estar. Também tenho muita vontade de compartilhar com vocês assuntos referentes à minha consultoria, consultoria empresarial, como que funciona uma consultoria empresarial, o que que eu faço dentro das empresas que eu atendo. Tudo isso pode ser feito em forma de vídeos que podem estar aqui no YouTube e que se encaixam perfeitamente na proposta do meu canal. E eu vinha nos últimos tempos me sentindo travado a obrigatoriamente falar apenas de Instagram, que nunca foi a proposta do meu canal, mas que como os vídeos cresceram bastante, sempre focados nesse assunto, eu me via meio que preso nisso. A mudança de cenário me ajudou bastante a definir esse novo posicionamento, porque quando você muda o cenário dos seus vídeos, você automaticamente também muda a percepção das pessoas a respeito daquilo que você tá falando. Enfim, esse vlog foi um vídeo bem rápido. Eu sentei aqui rapidamente na frente da câmera e decidi gravar pra você apenas pra te comunicar isso. O canal vai mudar, vai ter muito mais conteúdo do que ele já tem, e vai ter um conteúdo ainda mais diverso pra abranger ainda mais criadores de conteúdo aqui dentro. Eu só tenho a agradecer de verdade a todo mundo que tá aqui, aos mais de 5 mil inscritos hoje no canal. É muito legal poder contar com vocês em todos os vídeos, poder contar com os comentários de vocês em todos os vídeos, todos os likes, todas as vezes que a gente interage. Eu acho que isso é o que faz sentido numa criação de conteúdo online. É esse engajamento, de verdade. É poder conversar com você que tá aí do outro lado da tela, e mesmo assim a gente se sentir próximo o suficiente pra trocar uma ideia bacana aqui. Eu tô um pouco ansioso, mas eu acho que isso faz parte do processo. Eu espero de verdade que você goste de todo o conteúdo que ainda tá pra sair aqui no canal. E claro, como sempre, como sempre, que ele seja extremamente útil e informativo pra você. A partir dessa semana, os novos vídeos já começam a sair. Não sei se ainda eu vou trocar a frequência de vídeos, se vai ficar toda terça e quinta, como já está. Mas que vai ter muito mais conteúdo e isso é completamente certeza. Se você não for inscrito no canal, se esse aqui for o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, confere todo o restante do conteúdo. Tem muito vídeo bacana aqui pra te ajudar a crescer na internet e construir sua comunidade de seguidores engajada. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Lá no Instagram a gente dá bate-papo o dia inteiro pelos meus stories também. E a gente tá junto demais, você sabe. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho